É, carga de droga na cidade de Pirambu É preso com arma, crack, maconha, cocaína Olha o que não presta se encontrar com ele O que for de droga e um caderno de contabilidade Quem está devendo, fuleiro, comprou, pagou 10 reais, está devendo 15 Está todo mundo lá em Pirambu correndo, né, que comprou com ele Mostra aí a realidade da vida do mundo do crime, o fuleiro, joga aí Olha, Bareta, os cavaleiros de aço do Getan trabalham não só na capital, no interior também O subtenente Barreto e sua guardição recebeu informações De que um traficante tinha recebido um carregamento de drogas E já tinha espalhado pelo zap Que tinha bagulho na área Aí o Getan foi pra lá e resultado O traficante conseguiu fugir, mas a droga foi apreendida Veja só, isso aqui tudo, olha, as balinhas de maconha enroladas em papel alumínio Pronta para ser comercializada Pinos para colocação de cocaína Isso aqui, tabletes de maconha, balança de precisão, dinheiro, celular e revólver O escorpião supervisor, o escorpião 03, recebeu a informação de que o indivíduo Com um mandado de prisão em aberto se encontrava na cidade de Pirambu e havia recebido uma carga de droga Diante dessa informação fomos até o local e ao chegar à próxima residência O indivíduo foi visualizado e ao estar à guardição empreendeu fuga para o interior da mesma Com um objeto na mão Ao nos aproximar, visualizamos uma arma e no interior da mesma, da residência Esses dois tabletes de maconha Diante disso foi feita a busca nos demais cômodos e foi encontrado o restante da droga Pode observar, pinos aí para condicionar a cocaína Aqui, cocaína, pedra de crack e os demais buchas de maconha prontas para revenda E essa aí em estado bruto ainda Essa quantidade de dinheiro, estudos celulares, essa balança de precisão Ainda assim, um caderno com a contabilidade do trago Diante disso, conduzimos o indivíduo e o material apreendido para assentar os flagrantes E não será levado o procedimento de cabelo Pois é, não é só uma capital não O Getran também atua no interior do estado Parabéns aí aos guerreiros, cavaleiros de aço Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça Douglas Magalhães, Tolerância Zero É você, Mareta Tá central, meu amigo, Douglas Magalhães, na central, Tolerância Zero É, correspondente Quero aproveitar, mandar um abraço pro meu amigo Luan e Grande Pulidor Mas não foi pulir a lante lá não, certo? Não esqueça não, vai lá Viu, Grande Pulidor, Luan, assistindo o nosso programa aí no Avenida São Paulo Na Avenida São Paulo, grande Pulidor ali